Olá, bom dia! Bom dia, eu sou a Carla Matosa, dou um desprezo de defenso de chaves e vamos fazer meditação. Penso que se vão colocar-me confortáveis, a preferência sentados, se não for possível encostem-se ou adentem-se. A sessão começa às 8h15 e tem a duração de 20 minutos. Peço que me digam se está tudo ok. Um grande bom dia a quem vai chegando. Até às 8h15, se tiverem alguma partilha, se tiverem alguma dúvida, alguma questão que eu possa responder. Digam algum tema para trabalharmos hoje ou uma palavra, podem surgir assim uma palavra. Bom dia a todos! Muito obrigada por estarem connosco, por começarem aqui o dia com o Home's Place, a fazer uma sessão de meditação. Mas durante o dia tem várias aulas. Podem escolher mesmo aulas de outros dias que já tenham sido gravadas. Ontem foi o aniversário do Home's Place da Defensores de Chaves. Também tivemos várias aulas em direto. No sábado, vários instrutores também deram aulas de todo o país. Podem escolher aulas mais intensas, dança, ballet flow, pilates, total condicionamento. E temos uma palavra a surgir, tranquilidade. Um grande bom dia a todos! Se fizer sentido, podem ir partilhando algo das vossas práticas ou alguma dúvida, alguma questão, algo que eu possa ajudar. a gente pode ajudar... a gente pode mudar ficar... ... Quem vai chegando pode se colocar numa posição confortável. Relaxando o corpo, observando a respiração. Temos aqui também outra partilha. Dificuldade em desligar do dia-a-dia. A meditação permite-nos reconhecer, observar as coisas como são. Por exemplo, podemos focar numa componente mais física, na respiração, numa mais emocional, numa mais mental. E isso não sendo um desligar do dia-a-dia, mas pode introduzir outro foco ao momento. E a partir daí trazer, talvez, uma sensação de tranquilidade, serenidade, de paz. Mas é sempre caso a caso. A meditação é sempre algo individual que se pode apenas falar na primeira pessoa. Mas trazendo esse foco, por exemplo, da respiração, é uma técnica para, entre aspas, desligar aquilo que às vezes está sempre aqui. É muita confusão com a nossa mente. A meditação é sempre um desligar do dia-a-dia. Vamos aguardando. Ainda temos quatro minutinhos. Se quiserem ir continuando fazendo as vossas partilhas. Aquilo que gostavam de ver hoje, trabalhar na meditação ou falar na meditação. Alguma dúvida? Alguma questão? Alguma dúvida? Alguma palavra? Qual a intenção? O que nos faz levantar para estar aqui a meditar? Uma intenção de coração e que sirva o bem de todos. Que sirva o bem universal. Que seja algo, aquilo que intencionamos para nós. Que sirva todos. Eu intenciono que seja uma prática que nos ajude a ver as coisas como são. Sem certos nem errados, sem bonitos nem feios, sem grandes nem pequenos. Que nos permita expandir um pouco a consciência e irmos aceitando as coisas como são. Cada um ao seu jeito, cada um à sua maneira, ao seu ritmo. Mas aceitando, com amor, as coisas como são. E se fizer sentido que essa intenção se expanda pela nossa semana. Bom dia, Cláudia. Já estou a ver que és a sídua das meditações. Um bom dia a todos que vão chegando e uma boa semana. Volto a referir, se quiserem fazer alguma partilha. Referir alguma palavra que gostassem de ver explorada na meditação. Alguma dúvida, alguma questão. Já temos várias pessoas a começar a dia a meditar. Abundância. Temos outra partilha. Há pouco tivemos a tranquilidade. Temos a abundância. Temos a alegria. Temos a paz interior. Temos a paz interior. E bom dia também. É uma grande partilha. Seja o que for, um bom dia para cada um. Mas é uma intenção bem bonita para a nossa prática. Intencionarmos que a nossa prática nos ajude a um bom dia. Seja o que for, seja o que for, isso para cada um. Confiar. Confiança. Seja a tranquilidade, novamente. A serenidade. A evasão. O desapego. O desapego é sempre um trabalho muito próprio da meditação. A respiração. A energia. E muito obrigada pelas vossas partilhas. Estamos aqui em direto para isso. Bem? Não é um vídeo gravado. É um vídeo em direto. Em que podemos interagir. E o propósito é que falem. Que se expressem. Porque estamos todos juntos. São 8 e 15. Vamos começar. Volto a repetir que a sessão tem uma duração de 20 minutos. E ao longo do dia podem continuar connosco com várias aulas. Bem? Então, colocamos-nos numa posição confortável. De preferência sentados. Se não for possível, podem-se deitar. Ou encostar. Eu vou fazer a prática de olhos fechados. Mas sintam-se confortáveis. Para fazer da forma como for mais sentido. Olhos abertos. Olhos fechados. E começamos por intencionar meditar. Vamos referindo internamente. Estamos abertos, disponíveis e receptivos à prática da meditação. E meditar é vermos as coisas como são. Sem certos nem errados. Nem bonitos nem feios. Nem grandes nem pequenos. É observarmos aquilo que vai surgindo com ternura, com carinho, com afeto, com amor. E irmos ao nosso jeito, ao nosso ritmo. Aceitando as coisas como são. E aceitar não é conformar. É reconhecer que há algo. É assim. E aceitamos. Com amor. Apelando à tolerância. À compaixão. E ao respeito. Começamos por observar a respiração. O ar a entrar e a sair. A inspiração. A inspiração. Expande. A longa. E a expiração que contrei. E é perfeitamente normal surgirem outros pensamentos. Vamos a experimentar não dar-me muita importância. E deixámos-nos passar. E é normal termos de fazer isso, muitas vezes. E se fizer sentido, vamos experimentar fazê-lo com algum humor. Não com rigidez, com stress, com zanga. Por reconhecermos milhões de pensamentos. E se fizer sentido, aí experimentamos fazê-lo com sorrisos. Vamos deixando fluir, passar os pensamentos. E observando o ato de respirar. E descontraindo o corpo. Observando alguma zona que esteja mais tensa, mais inquieta, mais rija. Os músculos da cara. O pescoço. Os ombros. Os braços. Mãos. Dedos das mãos. Vamos observando o físico. Reconhecendo o que acontece no físico. Nos músculos. Nas articulações. E relaxando. Observando a respiração. Observando a respiração. E relaxando as costas. A zona da bacia. A zona da bacia. A coxa. Os joelhos. As pernas. Os tornozelos. Os pés. Os dedos dos pés. E observamos as pontinhas dos dedos dos pés. Observamos o ar. As pernas. 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 Ao indicador, ao dedo do moelho, ao anular e ao lindinho. Em cada inspiração, vamos observando o ar a passar por todo o lado direito do corpo, desde o olho direito até o pé direito, passando pelo braço, antebraço, um, mão, passando por todo o lado direito da coluna, pela concha, pelo joelho, pela perna, até o pé. Vamos observando e reconhecendo o lado direito. É normal surgirem sensações, emoções, pensamentos. Vamos experimentar, não dá muita importância. Observamos agora o lado esquerdo. Começamos pelo pé. Observamos o pé esquerdo e observamos a respiração chegar ao pé esquerdo. Observamos a inspiração chegar ao dedo grande do pé esquerdo. Observamos a opção. Ao indicador. Ao dedo do meio, a noar, a noar, a noar, a noar, e observamos a respiração passar por todo o lado esquerdo do corpo, desde o olho esquerdo, até aos dedos do pé esquerdo, passando pelo ombro esquerdo, braço, antebraço, puno, mão, pelo lado esquerdo da coluna, pela coxa, joelho, perna e pé. Reconhecemos o lado esquerdo, é normal surgir uma emoção, sentimentos, pensamentos. Vamos aí experimentar não dar muita importância. E observamos o físico, o lado direito, o lado esquerdo, aquilo que costumamos ver ao espelho. E somamos a observação do lado interno do corpo. Observamos o exterior, o interior. Observamos a respiração e o movimento que o corpo faz com o ato de respirar. Prestamos atenção a esse movimento. E aí experimentamos fazer essa observação com serenidade, com tranquilidade. não alterando nada, não controlando, não modificando, mas aceitando a respiração exatamente como ela se apresenta aqui e agora. E confiamos nesse processo, confiamos nessa observação. Se for da nossa livre e espontânea vontade, com serenidade, com paz, com respeito, com consciência e com amor. E aí experimentamos, a expirar. Há alguma preocupação, alguma inquietude, algum stress, alguma confusão, nos desapegando daquilo que consideramos que já não faça sentido para a paz interior. Em cada inspiração, vamos trazer aquilo que intencionamos para nós e para o bem de todos. Seja paz, confiança, respeito, serenidade e amor. E vamos desapegando e vamos desapegando, deixando ir, largando tudo aquilo que já não faz sentido. Observamos o físico e descontraímos a algum ponto mais tenso, mais rijo, mais inquieto, mais confuso. E vamos inspirando aquilo que intencionamos para nós e para todos. E aí inspirando aquilo que já não faz sentido levarmos para o nosso dia, para a semana. Relembrando a cada ciclo respiratório que fazemos para o bem de todos. Que aquilo que intencionamos para nós, intencionamos para todos. Relembrando a cada ciclo respiratório que fazemos para o bem de todos. E agradecemos. Descontraímos a zona do grande peitoral. E agradecemos de coração a abertura, a disponibilidade, o trabalho de vermos as coisas como são. Agradecemos ao nosso coração o tempo que dispende a ver. na ausência do ego e na presença do amor. Agradecemos à vida tudo aquilo que a vida nos dá. Agradecemos ao nosso coração. Aceitando com amor as aprendizagens do dia a dia. Agradecemos aos pais e às mães da vida. Agradecemos ao sol. agradecemos ao nosso coração o nosso coração. Aplanecom o seu abraço. Agradecemos ao chegar e à Jordão. Agradecemos ao сознão o nosso coração. Agradecemos às florestas, aos mares, aos pais e às mães do ar. Agradecemos à água, aquela que temos sempre disponível. Quando abrimos uma torneira, tomamos banho, cozinhamos, bebemos água, sentimos-nos profundamente gratos por termos a água sempre presente nas nossas vidas. Agradecemos à Terra, à nossa querida Terra, à nossa grande casa. Com profunda obrigada por tudo aquilo que nos dá, a começar pelo chão. Nunca nos faltou e nunca nos vai faltar. E que isso nos traga sempre serenidade, tranquilidade, paz interior, confiança, que tudo está exatamente como temos de estar. Muito obrigada, de coração, por terem estado connosco. Um dia sereno, tranquilo, feliz, alegre, o que fizer sentido, mas sempre, sempre com muito, muito, muito amor. Continuem connosco, temos várias aulas durante o dia que ainda serão gravadas hoje e já têm muitas aulas também no YouTube para se divertirem bastante connosco. Um beijinho muito, 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 muito grande e até para a próxima.